Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco Santos e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como pedir o cartão de crédito Ourocard. Eu vou te mostrar nesse vídeo passo a passo como é simples e fácil fazer o cartão de crédito Ourocard direto do seu celular, 100% online, 100% seguro. Tá bom pessoal? Então se você já gostou da ideia, deixa seu like, se inscreva no canal, porque dessa forma você me incentiva a trazer mais conteúdos aqui para vocês e também me ajuda no crescimento do canal, combinado? Agora bora parar de enrolação e bora para o conteúdo desse vídeo. Bom pessoal, o primeiro passo é acessar esse site aqui, vou deixar disponível para vocês, tá galera? Pode ficar tranquilo, vai estar aí no comentário fixado. Galera, esse aqui é o site oficial para você pedir o seu cartão de crédito Ourocard, tá? É um cartão de crédito sem anuidade, como está dizendo aqui. É um cartão de crédito perfeito para quem precisa de segurança e facilidade na hora de fazer suas compras no Brasil e no exterior. E o melhor, sem pagar anuidade. Galera, tem um tutorial aqui, galera, ó, explicando melhor também como é que funciona o cartão, os benefícios, onde você tem aí promoções, tá galera? Então assista o tutorial para você entender o cartão de crédito Ourocard, tá bom? Aqui tem outras opções também, ó, veja tudo o que você ganha. Aqui, ó, é fácil, você pode ganhar, você pode gerar um cartão virtual para suas compras online, o Ourocard e... Então, pessoal, então é o seguinte, ó, primeiramente, você pode estar usando o cartão físico, você pode estar usando esse cartão aí na internet, fazer compras na internet. Ele aqui, pessoal, é prático, ó, use o WhatsApp para fazer pagamentos e transferência de dinheiro para outras pessoas. Então, galera, pelo aplicativo aí, ó, pelo Ourocard, você consegue fazer isso também. Então, enfim, tem várias opções aqui, você dá uma lida nisso aqui, para que você venha entender como é que funciona melhor o cartão Ourocard, tá? Eu vou estar mostrando aqui como que você vai pedir, beleza? Então, galera, aqui, ó, você vai clicar nessa opção de baixo aqui, galera, ó, abre, abre a sua conta. Assim que você clicar, você vai ser redirecionado direto para o aplicativo oficial do Banco do Brasil. Caso você não tenha ele no seu celular, você vai ser redirecionado para a sua loja de aplicativo, você faz o download, tá? E aí, você entra no aplicativo e vai clicar nessa opção aqui, ó, produto para você. Contas, cartões e empréstimos. Você clica nessa opção e aqui, galera, vai aparecer três opções, ó, conta digital, cartão de crédito e empréstimo. Aqui, galera, você vai clicar nessa opção do meio, ó, cartão de crédito, beleza? Clicou nessa opção, aqui você vai colocar o seu CPF para fazer a solicitação do cartão de crédito Ourocard, tá, pessoal? Então, é muito simples, é só você colocar o seu CPF e clicando em avançar aqui que o próprio aplicativo aqui do Banco do Brasil vai mostrando para vocês os próximos passos, tá, pessoal? Depois você vai mandar suas informações, documento, tá? Galera, não precisa criar conta no Banco do Brasil para fazer a solicitação desse cartão de crédito Ourocard, tá? Você é simplesmente sem fazer o cadastro, da mesma forma que eu mostrei para você. É só você ir colocando as informações que vai pedindo aqui, clicando em avançar, que aí você vai conseguir pedir o seu cartão de crédito Ourocard. Lógico, pessoal, vai passar por análise, nem todo mundo vai ser aprovado, algumas pessoas vão ser aprovadas e outras não, tá bom? Bom, galera, então é dessa forma que você consegue pedir o seu cartão de crédito Ourocard direto do aplicativo, rápido e fácil. Se eu te ajudei, deixa seu like e se inscreva no canal, porque dessa forma você me incentiva a trazer mais conteúdos aqui para vocês. Valeu, tamo junto e até um próximo vídeo. Fui!